Olá, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Como vocês viram aí, nós vamos fazer um adereço pra esse carnaval, que eu já estou até assim muito em cima da hora, né? Mas não tem problema. Por quê? Porque isso aqui que eu vou ensinar pra vocês, vocês podem fazer em qualquer época do ano. Sabe aquela emergência escolar que você tem que fazer um enfeitezinho pra sua filha? Você tem que correr pra comprar alguma coisa e nem sempre você tá podendo comprar alguma coisa? Então, vocês podem utilizar dessa ideia pra fazer algum enfeitezinho pra filha de vocês e aí aproveitar aí as festinhas escolares que surgem, às vezes, assim, em cima da hora. Sabe aquelas brincadeirinhas de... Ah, amanhã vai ter festa da preguiça, festa do sono, festa brega, essas coisas. Então, não é só pro carnaval essa ideia, é também pra esses eventos inusitados que a gente tem ao longo do ano. Eu tenho duas meninas aqui, eu sei bem como é. Então, já que eu tenho duas meninas, eu tive que fazer dois. E aí, eu aproveitei pra dar duas sugestões. Então, a primeira é feita todinha, que é o que vocês vão aprender aqui. Logo já no início do vídeo, eu confeccionar tudo isso aqui, tá? A faixa, esse cabelinho, os pompons. Isso aqui é uma rosa, que não parece aqui em cima, mas é um botão de rosa. E a segunda opção, que na minha opinião é um pouco mais rápida, é fazer no arquinho. Tá? Eu comprei um arquinho, não era o que eu queria, eu queria um branco, não achei. E aí, tá vendo? Às vezes, você não acha o arquinho, você faz a faixa, né? Mas, como eu queria mostrar essa opinião pra vocês, eu comprei esse aqui, que foi super baratinho, custou 1,80 aqui na minha cidade. E aí, aqui tá tudo colado, tudo colado, ok? Então, passo a passo pra mostrar pra vocês, então, como fazer a faixa, o cabelo, o pompom, o botão de rosa. Então, vai ter vários passo a passo aqui nesse vídeo. E aí, eu mostro no final do vídeo como que eu fiz toda essa parte aqui. Então, a peça, o vídeo tá bem explicado, bem papo mesmo, passo a passo. Então, agora eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu utilizei. Porém, eu quero deixar bem claro, gente, que isso aqui vocês podem fazer com sobras de fios, tá? Principalmente, pompom, arrosos, cabelos, tudo que vocês tiverem aí nessa casa, que vocês guardaram aquelas sobras. Então, é a hora de aproveitar, ok? A faixa, a faixa eu utilizei o fio Amigurumi, que tá aqui, ó, a embalagem dele. Só que eu utilizei um que já tava aberto, ou seja, a sobra. Para o cabelinho, eu utilizei fio Folia, lã Folia, não sei se vocês conhecem, adoro. Tinha aqui em casa a sobra, usei também. Usei Barroco Premium pra fazer o botão dessa rosa aqui, que eu ensino pra vocês no vídeo. Usei, pra fazer o cabelinho aqui, outro Barroco. E aí, pra fazer os pompons, então, aqui, ó, outro fio Folia. Esse aqui também é Folia. Esse aqui foram duas lãs que eu usei, de cores diferentes. Então, usei uma vermelha e uma rosa. Então, tudo isso aqui, ó, é sobra de lá. Então, é só aproveitar o que vocês têm aí. As pérolas eu coloquei, é opcional, vocês coloquem ou não. E aí, vamos sem o material, tá? Então, pra fazer os cabelinhos, eu utilizei agulha 4mm. Utilizei também agulha 3,5mm pra fazer a faixa. Pra fazer os pompons, eu utilizei esse kit de pompom aqui, ok? Que eu mostro no vídeo como que eu fiz. Pra quem não sabe fazer, às vezes até tem o aparelho em casa, mas não sabe como usar. Então, tá aqui, eu ensino a fazer também. E a rosa, eu também vou ensinar nesse vídeo aqui. A meia pérola, agulha de tapeceiro, tesoura. Eu uso pinça pra fazer a aplicação das pérolas, mas aí vai a seu critério. Na aplicação de pérolas, eu utilizei a cola universal, tá? Da Círculo também. E eu usei esse adesivo instantâneo aqui, viscosidade número 3, porque eu não tinha outro. Era o que eu tinha. E aí, eu utilizei pra colar todos esses pompons aqui. Tudo isso aqui que vocês estão vendo no arquinho, está colado com adesivo instantâneo. A Círculo tem essa cola, mas eu não tenho em casa. Então, por isso, eu utilizei o que eu tinha aqui. E esse aqui foi todo colado, vocês vão ver aí o passo a passo. Fita métrica, pra vocês medirem aí a cabecinha da filha de vocês. E tecerem aí a faixa, no caso aqui, se vocês forem fazer a faixa, tá? A medida da cabeça, gente. Eu tirei a circunferência da minha filha e diminui 5 centímetros, ok? Porque esse aqui, ele cede, né? Ele com o tempo vai cedendo. Então, se você fizer muito do tamanho, depois vai ficar grande até pra amarrar. E a faixa aqui, eu sugiro que vocês façam grande. Eu fiz pequena, mas eu vou refazer. Pra poder amarrar na cabecinha delas. Ok? Então, é isso, gente. Vamos ao passo a passo. Então, eu espero que vocês gostem. Aproveitem. E desde já, muito obrigada. E um bom carnaval, um bom feriado pra todas vocês. Bora, aula! Bom, então, vamos começar. Aqui, eu vou tentar fazer um passo a passo meio organizado. Tá? Então, eu vou começar aqui pela faixa. Já tô com tudo pronto aqui, já, pra vocês. Então, aqui, eu vou fazer pela faixa, tudo certinho. Ok? Aqui, eu já tenho a medida da minha faixa pronta. Essa faixa, eu fiz com o fio amigurumi. Mas, vocês podem fazer com qualquer outro fio que vocês tenham aí. Caso você vá fazer na faixa. E a agulha, três e meio. Eu vou pegar o fio aqui. Eu vou mostrar pra vocês que é bem simples. Você vai escolher aí, primeiramente, a largura da faixa que você quer. E aí, você vai fazer a quantidade de correntinhas de acordo com a faixa que você quer. Como eu estou fazendo uma infantil, tá? A largura dela não é muito grande. Ó, tem três centímetros. Então, vai depender aí da largura que você quer. Se você quiser uma de sete, você vai fazer um cordão de correntinhas que dê sete centímetros, ok? Todo trabalhado em ponto baixo. E aí, você vai utilizar, você vai tecendo, 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 tecendo. Até daí, o tamanho que você precisa aí pra cabeça. Então, eu vou começar aqui com um cordão de sete correntinhas. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou fazer mais uma, porque eu gosto de subir com dois em ponto baixo. E aí, vamos seguir em ponto baixo. Tirem as medidas que vocês precisam aí pra largura e espessura. Aliás, pra largura da faixa que vocês querem. Se você for fazer no arquinho, eu já vou explicar já, já. Então, faça assim, normal. Aqui, como eu falei, eu subo duas correntinhas, porque eu gosto assim. Mas, se você quiser subir uma correntinha só, também pode, fica aí ao seu critério. Trabalhando aqui em ponto baixo. Pega essa correntinha aqui, que nós subimos. Por isso que eu gosto de trabalhar duas, que daí eu pego na correntinha. E vamos subindo. Aí, você vai fazendo. Tamanho aí, que você achar necessário. Essa minha aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aí, agora sim, vocês têm a visão da bagunça, né? Então, essa minha aqui, pra minha filha de cinco anos, eu fiz 45 centímetros. Eu não fiz a circunferência toda, porque aqui no final eu fiz, digamos, essa gambiarra aqui. Pra eu poder amarrar no cabelo dela. Mas, eu acho que aqui eu vou desmanchar e vou fazer maior pra dar. Mas, por enquanto, o projeto é esse. Então, aqui eu fiz, terminei. Se você quiser fazer um acabamento todo em ponto baixo, aqui voltar em ponto baixo. Pra deixar um acabamento mais bonito, você também pode fazer. Então, aqui eu peguei o fio aqui. Separo um tanto, assim, desse tamanho, mais ou menos. Ou menor até. E corto, assim, em dois. Separo mais uma tirinha. Vejo se tá tudo do mesmo tamanho. E não precisa ficar certinho. Essa tirinha, vocês vão fazer a trança. Então, é necessário que vocês tenham aí o tamanho que você vai usar pra poder amarrar na parte de trás. Aqui, como eu tô fazendo só uma amostra pra vocês, eu falei que depois eu vou... Minha filha não tá em casa agora, então, não dá pra experimentar. Então, eu meio que tô fazendo, assim, no susto. Então, divide no meio e eu tenho aqui dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vou pegar no segundo. E vou passar aqui por dentro. Vou aproximar a câmera. Então, aqui, eu coloquei no segundo ponto. passo o fio por dentro e passo ele por dentro aqui e faço assim. Aí, eu venho no terceiro ponto. Quarto, aliás. Ponto seguinte. Passo por dentro do mesmo jeito e passo ele por dentro, ó. Dois. E venho no próximo. E, ó, dobrado. Põe a agulha aqui por dentro. Vou passar por dentro do ponto e passo o fio por dentro. Desse jeito aqui. E aí, ele vai ficar assim. E você faz uma trança. Ok. Aqui não vai dar pra fazer direito, porque eu gosto de fazer apoiando na perna. Daí, eu tenho mais apoio e o fio não vem... E a faixa não vem junto. Mas, deu pra entender que aqui nós vamos fazer uma trança. Então, eu vou fazer a minha trança aqui e volto. Bom, aqui eu fiz... Aí. Você finaliza dessa forma aqui. Separa um fio pra cada lado depois. E dá um nó. Então, é importante que vocês saibam o tamanho que vocês querem pra poder amarrar atrás da nuca. Arruma bonitinho. Isso aqui eu vou refazer depois. Porque eu preciso medir na minha filha. E agora, ela está na escola. Então, não dá. Depois, você amarrou bem. Você corta. Se precisar esconder algum fio, depois você esconde. Não tem problema. Então, aqui você já fez pra amarrar. Certo? Depois da sua faixa feita, você reserva. E aí, eu vou ensinar pra vocês aqui a fazer um pouquinho de cada coisa aqui que eu fiz. Então, primeiramente, eu vou ensinar o pompom. O pompom vocês podem fazer com o fio que vocês quiserem. O pompom vocês podem fazer com o fio que vocês quiserem. E da forma que vocês acharem melhor. Eu vou fazer... Esse aqui é o folia. E esse aqui, esse pompom, eu vou mostrar pra vocês rapidinho como que eu faço. Eu utilizo esse kit aqui de faz pompom. Esse aqui é o menor, ele tem vários tamanhos. Então, eu utilizo ele pra fazer o meu pompom. Aqui, você, assim, ele não encaixa, né? Tipo, você conseguir prender aqui. Mas, você junta as duas peças. Se você, ah, mas eu faço no dedo, eu faço de outra forma, não tem problema. O importante é você fazer o pompom. Aqui, a gente tenta passar por dentro desse buraquinho que tem aqui, que é pra segurar o fio. Se você conseguir passar dentro desse buraquinho, coisa que eu não consegui, não tem. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. Não tem problema. Então, você segura aqui com o dedo e vai enrolando o fio aqui no seu pompom. Ali é só pra segurar o fio mesmo. E aí, você vai enrolando. Vai enrolando. E enrolando assim. Gente, isso aqui eu tô dando uma passada rápida só mesmo. Pra se caso alguém falar, ah, mas não mostrou como fez o pompom ou qualquer coisa assim. Eu tô mostrando rapidinho mesmo. Então, nós só vamos fazer isso aqui, ó. Enrolar, enrolar. Se você for fazer de outro jeito também, não tem problema. Você pode fazer do jeito que você achar melhor aí o seu pompom. E quantos você quiser. Se você quiser encher de pompom, também pode. Aí, tem pessoas que passam direto pra esse lado. Tem pessoas que cortam, tá? Eu vou passar direto pra esse lado aqui, só pra otimizar o meu tempo. Mas, na verdade, eu geralmente corto e passo tudo de novo. Então, você só vem preenchendo aqui. Quanto mais fio você colocar, quanto mais voltas você der aqui, mais cheio vai ficar o seu pompom. Porém, tem um momento que a trava já não segura mais, sabe? Depois a gente trava isso aqui pra não escapar. E aí... Ele, às vezes, não consegue prender se você encher muito. Então, vocês reparem que eu tô enchendo aqui até formar, digamos assim, uma barriguinha aqui, ó. Formar uma barriguinha dos dois lados. Eu venho, corto o fio. Fecho dessa forma. Aí, esse prendedorzinho aqui, a gente prende aqui. Aí, do outro lado, a mesma coisa. Prendeu. Pega a tesoura. E vem aqui, ó. Aqui no risquinho, você coloca a agulha, a tesoura, e vem cortando. Então, assim, ó. Bem rápido mesmo. Continua desse lado aqui. Se você for utilizar outro jeito de fazer pompom, como eu falei, não tem problema. A gente usa o que tem. Então, você corta mais um pedaço de fio, pra você poder colocar ele aqui no meio. E vai passar pra esse lado aqui. Vai dar um nó bem apertado. Você junta ele bem assim. Dê um nó bem apertado. Ok? Ó, bem apertado mesmo. Dê um nó que você precisava aí. Você solta a travinha. Que o pompom... Aí, abre, né? Aí, eu fazendo coisa aqui, que eu tô correndo. E aí, o pompom tá praticamente pronto. Aí, você acerta aqui as rebarbas que ficam. Pode dar mais uma arredondada nele com a tesoura. Cuidado pra não cortar a mão. Porque a inteligência que ontem tava fazendo, preparando tudo pra... Pra esse vídeo. E a inteligente aqui conseguiu cortar. Quando tava fazendo pompom. Eu tava cortando assim. Tava empolgada da vida. Catei essa tesoura aqui, o bico, e cortei aqui, ó. Olhando assim, parece que não foi nada. Mas, foi pro fundo. Então, você arruma o seu pompom aí. Ok? Eu vou só adiantar aqui. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu fiz também aqui, foram os cabelinhos. Os cabelinhos... No cabelinho, eu utilizei o barro premium. E eu fiz da seguinte forma. O que eu vou fazer aqui com o folha mesmo. Porque eu preciso terminar o par de uma das peças. Então, aqui, ó. É bem simples. Você vai fazer um cordão de correntinhas. No tamanho, mais ou menos, que você quer aqui. Eu estou utilizando a agulha quatro. E você vai fazer um cordão de correntinhas aqui. Que eu vou contar aqui. E já volto pra vocês. Então, aqui eu fiz cinquenta correntinhas. Que é mais ou menos o tamanho que é o cabelo da minha filha. E aqui eu vou subir. Mas, ó. Segurei aqui, nessa correntinha. Subo uma, duas, três. Aí, vocês vão perguntar. Mas, você mostrou o barro premium, Pri? É porque o outro que vai no arquinho, eu fiz com ele, ó. Então, por isso que eu falei dele. Mas, eu já fiz os dois. Então, assim. Na quarta, então, ó. Um, dois, três. Na quarta, você coloca dois pontos altos no mesmo ponto. Assim, a gente faz o cabelinho. Pula um da base. Ó, você vai pular. Você vai vir para o próximo. Três pontos altos. Um. Dois. E três. No mesmo ponto. Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui. Aí, aqui, ó. Eu tenho uma correntinha. Eu vou pular essa. Eu vou vir para a próxima. Então, sempre pulando um da base. E fazendo três pontos altos na mesma correntinha. E você vai fazer, você começa a perceber que ele pula. Ele vai pulando, não. Ele vai, ó. Enrolando. Então, ele já vai dando o formato. Mas, às vezes, é preciso dar uma ajeitada. Ok? Então, eu vou fazer aqui e volto. Então, está aqui, ó. Pode ver que tem hora que ele tá assim, ó, negóciozinho. Mas aí, você vem e arruma. Ó. Que ele fica todo enroladinho. Então, aqui, eu finalizei, ó. Na última correntinha. Se sobrar uma correntinha, pode fazer um ponto alto nela tranquilamente. Não tem problema. Todas essas peças que eu estou utilizando, eu estou deixando uma quantidade de fio suficiente. Tanto pra amarrar, pra costurar, quanto pra... Se eu precisar prender pra dar firmeza na hora de colar, tá amarrado ali. Depois, é só cortar. Então, aqui, você faz os cabelinhos que você precisa pra seu enfeite. Agora, vamos aqui a rosa. Vários tutoriais hoje aqui, no único vídeo. Então, vamos aqui a esse botãozinho de rosa que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Então, aqui, eu tô com o Barroco Premium. Mas, vocês podem fazer com a quantidade que... Com o fio que vocês quiserem. Aqui, eu vou utilizar 21 correntinhas. Pra fazer esse botão. Se vocês não quiserem fazer a rosa, não tem problema. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis. Deixa eu contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. 21 correntinhas. Então, aqui, vinte e uma correntinhas. Você sobe mais três pontos altos. Dois, três. E na quarta, você faz um ponto alto. Ok? Dá uma correntinha de espaço. Na próxima correntinha, faz um ponto alto, uma correntinha de espaço, mais um ponto alto na mesma correntinha. Formando um V. Pula um, vai para o próximo. Um ponto alto, correntinha de espaço. Na mesma correntinha, um ponto alto. Formando um V. E nós vamos fazer esse V até o final. E aí, depois, se você tiver feito todos os V... É claro, se você fizer num fio mais fino, ele vai... Esse botãozinho vai ficar menor. Como eu estou fazendo barroco, ele vai ficar um pouquinho maior. Olha o tamanho dele na minha mão. Então, tudo depende. O ideal é que vocês também possam usar aí as sobras de fios que vocês têm. Aqui, sobrou uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Subo uma correntinha, viro. Dentro desse espaço aqui, eu vou fazer seis pontos altos. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Desse jeito aqui. No próximo V, ponto baixo. No próximo V, seis pontos altos. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. No próximo V, um ponto baixo. E assim, nós vamos fazer até chegar ao final. Chegou no final aqui, eu terminei o que seria um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, bem apertadinho. Vou fazer mais uma corrente também. Daí, eu desço isso aqui um pouco. Corto o fio. Aqui, um tanto que dê pra eu fazer uma costura. Vamos passar esse fio dentro da agulha de tapeceiro. E depois, a gente pode, dentro desse primeiro aqui, dar uma viradinha aqui pra fechar. E aí, nós vamos virar dessa forma. Ou da forma que você gosta de fazer também. De repente, você quer fazer uma outra coisa. Só tô ensinando mesmo para o vídeo não ficar sem todas as explicações. Então, você faz aí. Você deixa mais fechadinho. Você pode deixar mais aberto. O importante é você fazer aí o botão do jeito que você gosta. Cada jeito que você faz, ele vai ficar de um jeito. Ok? E aí, a gente só vem fazendo a costura, prendendo todas, digamos assim, todo o contorno. Então, aqui, ele tá lá no final, ó. Eu passo de um ponto pra cá. Vou tirar esse aqui. Já prendo esse aqui também. Não ficar escapando. Aí, eu passo esse fio pra cá. Que depois eu arremato ele. Venho, ó. Pegando todas as pontinhas que eu tiver pra pegar. Tem que pegar o que tá lá no fundo também. Lá dentro tem um. Você pega também nele. E vem fazendo assim a costura. É claro também que vocês podem assistir outros vídeos de flores. Que as meninas fazem lindamente aí. Pra vocês terem opções aí. Não precisa ficar só nessa aqui que eu estou ensinando. Que essa aqui é bem fácil. E que flor também não é o meu forte, né, gente? E aqui, eu vou fechar, porque ele tá aberto. Então, aqui, eu fecho ele pra ele não ficar abrindo. Mas isso aqui é só uma opção. Eu vou terminar essa costura aqui e volto. Aí, depois que eu tiver terminado essa costura aqui, eu ponho o fio aqui por dentro. E ajeito pra que ele saia aqui embaixo. Porque eu vou precisar dele aqui embaixo. E você ajeita. Pode pôr uma pérola. Pode fazer aqui o que você quiser. Então, rosa, pompom e cabelos ensinados. Vamos à montagem. Então, na faixa, se você for fazer no arquinho, eu sugiro que a princípio você teste a cola. Porque pode ser que você possa usar essa aqui pra fazer, pra colar aqui. Mas aí, eu sugiro que você, com esse fio que sobra, você prenda ele primeiro aqui bem no meio do arquinho. Aí, depois, se você prender com um nozinho, deixar ele bem firme, você vem e aplica a cola por dentro. Por quê? Daí, você consegue arrumar ele primeiro, de forma que ele fique certinho na posição que você quer. E aí, você segue colando aqui. E faz o teste. Você pode tanto tentar com cola universal, como com cola dessas aqui de adesivo instantâneo. Faz o teste. Eu fiz aqui. Esse arquinho aqui é o do mais barato que tem. Eu fiz aqui, ele manchou, mas aí é até... Aqui é invisível. Então, faz o teste primeiro aí no arquinho. Então, aqui, eu divido a minha peça no meio, pra eu saber o centro. Eu vou trabalhar a rosa aqui que eu fiz. Essa rosa, eu vou passar a agulha de tapeceiro por dentro. Então, como eu quero ela bem no meio, eu venho bem no meio da minha peça aqui. E passo o fio. Pronto. Aqui, eu já posso abrir, porque eu sei que é o centro do que eu quero. E aí, nós vamos costurar essa rosa aqui. Então, você pega aqui no fio, você pega na rosa. Passa por dentro. Pra você prender ela aqui. Se você quiser, depois, posteriormente, passar um pouco de cola, você também pode. Mas, é importante que ela fique firme nessa costura aqui. Então, você vai ajeitando aí e vai costurando. Eu vou costurar a minha rosa aqui, vou até o final, vocês viram que eu vim pra cá e vou descer. Pra manter ela bem firme mesmo, que criança, a gente sabe como é, né? Volta o fio pra cá e vamos costurando agora pra baixo. Aqui, você pode pegar um ponto, fazer um nozinho. Pra você ir escondendo seu fio já. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tentar passar esse fio, que ele vem aqui pra cima, ó. E assim, eu venho depois com cola, pano, consigo colar esse fio aqui dentro. E ponho uma pérola. Se bem que a pérola quase nem vai aparecer aqui. Daí, eu posso deixar o fiozinho cortado, obviamente, escondidinho aqui dentro. E aí, agora a gente vem com as outras coisas que a gente tem. Nós temos aqui pompom, de vários tamanhos, de várias cores. E vocês vão costurar o pompom da mesma forma que nós costuramos aqui a rosa. Só que o pompom, ele tem dois fios. Então, você pode tanto costurar ele com o fio de cada lado, como vocês podem simplesmente colocar ele aqui e fazer um nó. Colocar ele bem no meio e fazer um nó. Como eu já falei, eu passei um de cada lado. Eu posso tanto costurar pra cá, o outro pra cá. Ou como eu posso simplesmente vir aqui e dar um nó. E eu sempre colo o nozinho com cola pano. Então, eu vou deixar aqui. Porque depois eu vou dar um acabamento aqui com cola pano. Pra ele grudar. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa com o outro pompomzinho aqui. Pra vocês entenderem como que eu faço com a cola pano. É isso aqui, ó. Aqui eu dei um nozinho. Eu venho em cada lado do nozinho e passa, que veio muito. Mas é só um pinguinho de cola. E aí, eu posso cortar bem em cima do nozinho aqui, assim, ó. Que eu sei que o nozinho não vai sair. Aqui tem que deixar secar um pouquinho. Se tiver sol aí, ele seca rapidão, tá? Agora, vamos aos cabelinhos. Os cabelinhos é da mesma forma. Você pode vir com a agulha de tapeceiro pra ficar melhor pra você. Ou você pode... Fazer como eu fiz com a agulha de crochê. Tanto faz. O importante é você prender o cabelinho bem preso aqui, pra ele não cair. Então, aqui eu já coloquei a agulha, ó. Ó, aqui. Eu vou arrumar bem bonitinho. Meu fio tá aqui. Então, eu vou passar ele dentro deste ponto. Pra cá. Esse fio não, né? Esse aqui. E aí, eu volto pegando, ó, nele mesmo. No ponto. E puxo. Desço no ponto. E vou fazendo essa costura até chegar ao final dele. Pra ele ficar bem preso. Passo ele pra cá. Já posso tirar a agulha dele. Passo esse outro fio aqui pra trás. E posso dar um nó e fazer o mesmo acabamento. Gente, só até a hora que eu perco tudo. O mesmo acabamento que eu fiz antes. Com a cola pano. Pra quando eu cortar, o nó dele não acabar desmanchando. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, gente. Opa! Ficou praticamente pronto. Então, só vou arrematar os fios. Que eu vou passar a colinha. Cortar os fios. Esperar secar, ok? Mas, praticamente, o trabalho é esse aqui. Se vocês quiserem colocar mais pompom. Encher de pompom. Encher de cabelinho. Colocar mais cabelinhos aqui, ó. Pra trás. Pra ir pra trás. O cabelo da criança também. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Agora, eu vou para o arquinho. E aí, é que vem, né? Vou fazer aqui as colagens. Que eu vou fazer os testes. Ele tem uma marcação aqui bem no meio. Então, isso eu achei legal. Que eu uso essa marcação. Que eu uso essa marcação. Que eu não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, ele tem uma marcação bem aqui. Acho que agora a luz já mudou. Então, faço uma marcação. E aí, vocês primeiro façam o teste de vocês. Pra ver qual cola vocês vão utilizar. Ok? Então, aqui, basicamente, amarrar e colar. E a mesma coisa, vocês podem colocar aí... O quanto de pompom, de cabelinho. O quanto de tudo que vocês quiserem. Ok? Fica a critério de vocês mesmo. Então, eu vou fazer aqui na cola. E volto. Então, aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, eu já apliquei a cola instantânea. De adesivo instantâneo. E aí, é aquela coisa. Cola, pressiona. Cola, pressiona. Cola, pressiona. As duas. Na verdade. Ambas levam quase que o mesmo tempo pra secar. Então, aqui, eu estou colando com essa. Pra fazer o teste. E a próxima, eu vou colar com a outra. Mas, aqui, é basicamente, vocês separarem o tanto que vocês querem. Pra fazer a colagem. Eu vou colar todo o adorno aqui. E volto pra mostrar. Gente, tô voltando pra mostrar. Pra vocês, tô quase pronto. Que eu realmente preferi... A adesivo instantâneo. Porque ela foi muito mais rápida na colagem. Sabe? Então, você meleca aqui, borroca. Cuidado! Pra você não colar dedo. Isso aqui, se colar na unha, pegar na unha, já era o esmalte. Então, com muita delicadeza. Tá? Vocês colem aí. A pecinha de vocês. Ok? Só colar aqui, ó. Cola em cima, pressiona. E depois, vocês podem fazer os acabamentos. Como vocês podem ver, aqui é a lã. Vocês podem, depois, fazer os acabamentos com cola pano mesmo. Só pra não soltar. Ó. Tipo assim. Chegou aqui no final, que vocês vão cortar esse fio aqui, não tá colado. Então, vocês veem, passa um pouquinho aqui. Ele fica transparente depois. Ele tá assim clarinho, mas depois ele fica transparente. E aqui, ó. A mesma coisa. É claro que na faixa de crochê, ela dá um pouco mais de trabalho. E tal. Mas, se de repente você tá num lugar igual aqui na minha cidade, que foi difícil. Eu achar... Arquinho. Porque eu queria do branco. Eu não queria nessa cor. Eu queria do branco. E eu só achei esse. Não tinha outro, sabe? Não tinha. Opa. Foi muito aqui. Então, ó. Colei mais um pouquinho ali. Então, eu não achava. E eu falei, poxa, que chato isso, né? Mas, enfim. Aqui, opa. Eu tenho mais dois cabelinhos pra colar aqui da minha filha. Que eu vou colar aqui atrás. Que ela queria que eu colasse esse vermelho aqui atrás. Então, esse aqui vai ficar bem enfeitado. Então, fica aí opções pra vocês. Vou finalizar e volto pra mostrar o resultado. Bom, gente. Voltando já com a peça praticamente finalizada. Aqui é só esperar a cola secar mais um pouquinho. Porque aí eu consigo... Ó, aqui também. Eu apliquei cola. Que aí eu consigo cortar bem rente mesmo. Então, isso aqui é basicamente... Vocês viram aí na foto no início do vídeo. Basicamente, o resultado da faixa que a gente faz com crochê. Aqui temos algumas pérolas que são da Círculo também. Meia pérola. Vocês podem colar. Vocês podem aplicar aqui no cabelinho. E aí, eu vou até mostrar pra vocês como que vocês vão fazer nesse caso. E aí, eu tava gravando. Achando que tava fazendo aqui. Não tava gravando. Conteste, né, gente? Conteste. Então, vamos lá de novo a explicação. Eu tava explicando e não tava gravando. Você vem com um pinguinho de cola. Assim. Vai até muito aqui. Vou até aplicar outra aqui embaixo. Que foi muito, senhor. Muito, 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 muito. Pera aí, filho. Não vai muito, não. Aí, eu venho aqui com uma pinça. Porque eu sou uma pessoa muito delicada na vida. Como vocês viram. E vem e coloca a pérola. A meia pérola sobre essa cola aqui. E aqui foi muito. Eu vou tirar o excesso. Pronto. Tirei o excesso. E a gente vem e cola também. Põe isso aqui. E dá uma pressionada. Colar aqui depois. Não tem problema. Que é só você tirar assim. E você pode enfeitar o cabelinho assim com as pérolas. Meia pérola também. Bom, o do arquinho, ele ficou assim. Que, particularmente, eu até gostei mais. Porque, primeiro, que é bem mais rápido. E, praticamente, o trabalho que você vai ter é de fazer esse adorno todo e o de colar. Aqui, eu já cortei os fios. Já cortei depois de seco. Ele não solta. Só que aqui, eu colei com a cola universal. E aí, ó. Ele solta. Então, a cola universal, neste caso aqui, não é indicado pra esse material. Então, o indicado é mesmo de adesivo instantâneo. Tá? Então, vocês façam a colinha de vocês aí com adesivo instantâneo. Eu vou aplicar aqui. Olha, não sei se dá pra ver, mas eu apliquei aqui, ó. Aí, eu venho, colo o pompom e aí eu seguro, né? Agora, não tem mais a cordinha, né? E o resto, ó. Tudo que eu fiz com cola, ficou. Então, já arrematei os fios. E aí, se vocês quiserem também fazer o adorno aqui com a meia pérola, pode fazer também. Só que aí, façam com um adesivo instantâneo. Ok? E aí, ele ficou assim. Desta forma. Só esperar secar um pouquinho aqui. Daqui a pouco, ele já seca. E tá pronto. Ok? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa sugestão aí pro carnaval. E pode usar em qualquer outra época do ano. Principalmente pras festas de escola, que às vezes é de última hora. A gente precisa improvisar alguma coisa. E fica aí a sugestão, que pra mim, no arquinho, ficou até mais fácil. Os dois ficaram bonitos, como vocês viram na foto. Acho que tudo depende aí. É gosto. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Bom carnaval pra vocês. Se vocês gostaram, deixe seu curtir. Se for inscrito, aquela coisa você já sabe. Compartilha. Salva na sua playlist pra você, quando você precisar futuramente, você ter salvo aí. E poder ter suas próprias ideias. Ok? Um super beijo pra quem ficou até agora. E até a próxima. Excelente carnaval e um bom feriado pra todos vocês. E aí E aí E aí E aí E aí